Sem dúvida, uma tremenda satisfação para nós do grupo, os lendários, poder participar desta gincana, onde o nosso único foco é a nossa união. Pois se tivermos uns aos outros, venceremos qualquer obstáculo e assim não haverá objetivos que não poderemos cumprir. Nós da Turma 105 nos sentimos lisonjeados por fazer parte do Instituto Estadual de Educação Vicente Dutra e ter essa comunidade da Turma 105 nos apoiando em todos os momentos e fazendo desta união uma irmandade, até nos momentos mais difíceis. Que todo o nosso esforço, trabalho e dedicação nos leve a conquistar nossos objetivos. É assim que nós, os lendários, mostraremos para a comunidade castilhense que aprendemos com os melhores. Pois a gente é do Instituto Estadual de Educação Vicente Dutra e desistir é uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário. E aí E aí E aí